Em momentos de raiva, alegria ou tensão, há sempre um palavrão perfeito. Mas há situações em que se exige um pouco mais de compostura. Por isso, soltar palavrão nesses momentos é terminantemente proibido. A não ser que saia sem querer, como são os casos que vou mostrar hoje. Meu nome é Júlio e você vai ver no canal Mundo Bizarro. Pessoas que soltaram palavrão sem querer na TV. Pior que soltar um palavrão de forma espontânea e totalmente involuntária é soltar um palavrão tentando falar outra palavra. Oi, Chico, Ana. Olha, a polícia até foi na festa, mas o agressor já tinha fudido. Bom dia pra vocês, bom dia pra todos. Palavras parecidas podem causar essa confusão. E olha que não foi a única vez que aconteceu isso na TV brasileira. Pra vocês, tá no Atlético desde o ano passado. Em 2019, ele conquistou a Copa do Brasil e a antiga Copa Suruga com o clube. Só nesse ano tem 46 jogos e 9 gols. Ô copinha com nome difícil de falar, desculpa aí, gente. Ainda há aquelas pessoas que são induzidas a falar palavrão. Essas têm total perdão de Deus. Agora tem aqui um cidadão que tá no YouTube, olha lá, Luciano. pra minha tia, Paula Tejano. Então, tá aí. Aí o abraço pra Paula Tejano aí, beleza? Vamos lá, gente. Vale, vai dar de bom. É bom demais estar com essa galera toda. Tem cada coisa que tem por aqui. E se brasileiro induz brasileiro a falar palavrão, imagina um gringo. Vítima perfeita, né? My Spanish, and we should all be doing this in the lead-up to Brazil. Ducaralho. 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 What does that mean? That means that it's an amazing effort. I was sent this by Diego, who emailed it in. Ducaralho. Diego Maradona. Can we practice that? Ducaralho. 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 I shan't be saying it. What? Really? I shan't be saying that word. Why? Well, I just don't know what it means. It could be anything. Okay. Portuguese. I'd also like to apologize for something I said earlier in Spanish. I was misled by someone who emailed me telling me that there was a certain word that I thought was a celebratory word and it was something else. It's Portuguese, wasn't it? Who else? Agora uma situação complicada de escapar é quando você solta um palavrão e não percebe que tem uma plateia assistindo. Bom, terminou há vinte e tantos minutos, quase meia hora, o jogo do Corinthians em Ribeirão Preto contra o Botafogo. E a gente tem lá a nossa dupla, Milton Leite, Luiz Ademar. Muito boa noite pros amigos. E eu sei que foram piores momentos e não melhores momentos. Boa noite, Milton. Por que eu não tô ouvindo um caralho do que eles falam, hein? Por que eu não tô ouvindo um caralho do que eles falam, hein? Bom, vazou ali porque a comunicação está ruim, a televisão ao vivo escapa às vezes, né, Rafa? Ah, sim. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por assistir mais um vídeo aqui do canal Mundo Bizarro. Curtam e compartilhem esse e os outros vídeos do canal. E curtam também a nossa fanpage lá no Facebook. Não deixe de me seguir lá no Twitter, beleza, galera? Deixe seu comentário aqui embaixo. Um grande abraço a todos e até mais.